Olá, galera! Mais um vídeo sobre nutrição no esporte da vela promovido pela Alcatrazis. Hoje a gente vai falar sobre o que comer durante o treino. Galera, imaginem vocês lá velejando. Vocês estão fazendo muito exercício. Vocês estão na borda, vocês estão no trapézio, vocês estão encambando, dando jaibe. O músculo de vocês está sendo muito demandado, os músculos. Além disso, vocês também têm um processo mental acontecendo. Então vocês têm que ter um raciocínio rápido e isso exige energia do cérebro de vocês. A gente tem então uma demanda do cérebro, energética, e também uma demanda dos músculos. Então a gente está gastando muita energia enquanto a gente está velejando. É importante que vocês se alimentem. E a melhor fonte de energia, a fonte que o corpo de vocês consegue utilizar melhor a energia, são os carboidratos. Então alimentos ricos em carboidratos são as frutas. Quando vem da natureza. A gente pode usar, claro, suplementos à base de carboidrato, mas eu sempre prefiro ir pela linha da natureza, porque a gente é a natureza e dessa maneira a gente se alinha à nossa essência. Então frutas vocês podem estar levando no barco ou frutas secas para ser mais prático. Vocês podem usar bananinha, que é mariola aqui no sul, que se chama. Vocês podem estar utilizando todo tipo de frutas secas, como damasco, tâmaras, ameixa. Todas essas frutas são maravilhosas para vocês repor a energia que vocês estão utilizando durante o velejo. Se vocês querem ter um bom rendimento, energia e disposição, então utilizem as frutas como um fonte de energia aí para vocês na prática esportiva. Essa foi minha dica para vocês hoje. Até o próximo vídeo.